Rapaziada, acho que vamos ter que abortar o vídeo, porque... Vou mostrar pra vocês Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui pro canal Toca Vida Se você não é inscrito, já se inscreve pra você não perder essa saga, essa novela que tá acontecendo aqui nesse canal Pra quem não sabe, pra quem não tá acompanhando, acessa os outros vídeos aqui Volta pra trás um pouquinho, vai lá no vídeo 1, 2, 3, 4, pra vocês saber como é que tá o gol Como é que tá ficando, pra vocês não perder nada desses capítulos, fechou? Hoje a gente vai resolver uma cagada na elétrica Na verdade duas coisas, um BO que deu lá na frente e uma cagada na elétrica Que faz tempo que vocês estão enchendo o saco pra eu arrumar E eu vou arrumar dúvidas Esse volante tá torto, tá? Tá torto, tá torto demais Vocês viram no último vídeo, eu manobrando o carro Acho que no último vídeo, não, acho que foi no último ou no penúltimo, não lembro mais Eu manobrando o carro Vocês viram que o volante vai pra frente, vai pra trás, tá zoado, mano Isso a gente vai arrumar com o tempo, a gente vai ou salvar esse volante Ou acabar comprando outro volante Porque, mano, eu acho muito top Dois volantes pro gol quadrado O Lotse, se não me engano, é o Dakar Que é aquele com espuminha, assim, é como se fosse uma camursa na pegada do volante Que eu vou colocar uma foto aqui pra vocês verem Se não me engano é o Dakar E gosto também do volante 4 bolas original Do Gol GTI, GTS Enfim, vocês sabem qual que é Vou entrar aqui também na tela uma foto pra vocês verem Esses são os volantes que eu acho mais massa pro gol quadrado Não tem outro que encaixe melhor, assim, no gol quadrado Se der pra arrumar esse volante, vou arrumar Porque esse volante é da hora Quando eu peguei ele, ele era mais direitinho, assim Ele tinha uma pegada bem da hora Só que agora ele tá meio zoado Enfim, rapaziada Vamos pro vídeo Eu vou explicar pra vocês agora O que que vai acontecer Se vocês não são inscritos, já se inscreve, pô Vocês não vão se arrepender, velho Tamo quase batendo 11 mil inscritos Semana passada a gente bateu 10 mil inscritos Agora vamos bater 11 mil, se tudo der certo Vamos firme e forte, fechou? Tamo junto Segue o vídeo Então, rapaziada Como eu tava falando pra vocês Ó, mano Isso aqui Tudo isso aqui Isso aqui, ele ficava aqui, certo? Aí eu escondi aqui pra dentro, tá? Isso aqui Ele ficava, como ele ficava aqui Ele tampava essa tela E tava tudo quebrado Essa tela, não Essa entrada de ar E tava tudo quebrado Então eu aproveitei Eu vou tentar colocar aqui de novo Pra ver se dá boa Então, daí eu vou arrumar tudo isso aí Que isso aqui, mano Olha isso aqui Cê é louco, mano Tem filtro Nossa, ó Tá zoado o negócio Tá zoado Rapaziada Então, isso aqui, ó Isso aqui, mano Isso aqui que tá ligando a bomba Enfim, tá zoadaço Eu sei É... Por quê? Agora eu vou explicar pra vocês O que que aconteceu Nossa, mano Ô, isso aqui tá um formigueiro, velho Tudo que eu precisava agora Puta, que vontade de me jogar da ponta Olha o que que virou esse carro, velho Rapaziada, acho que vamos ter que abortar o vídeo Vou mostrar pra vocês Ô, olha aqui Posso formiga? Nossa, mano Ferrou, mano Ferrou, ferrou Vou ter que desmontar toda a forração do carro Achei um podre aqui Que não tinha Vou ter que fazer essa soalha Caixa de ar Nossa, mano Agora eu me assustei, velho Matei uma aranha Vocês viram aí no vídeo Caramba, mano Mano Na moral Eu não sei mais agora Agora Lascou Tô vendo aqui, ó Isso aqui é da bomba Tá vendo? Ó Derreteu os fios ali Derreteu onde vai o relé O relé O relé em si tá funcionando Mas onde vai ali, ó Os conectores As coisas ali Derreteu tudo É... Porque eu usava uma bomba só E daí Quando eu coloquei três bombas É... O fio Aguentou mais ou menos um ano Daí depois ele sobrecarregou Enfim, agora Vou ter que arrumar isso aqui É... Tá tudo bem conectadinho Tudo bem filé Só que eu vou ter que arrumar isso aqui A questão da bomba, né? Pra poder acionar certinho, né? Não ficar essa gambiarra que tá Rapaziada O outro problema que eu falei pra vocês Que eu quero resolver nesse vídeo Que agora vai ser um só que eu vou resolver É a troca da... Corrida alternador Foi funcionar, acho que ontem o carro Ela virou Simplesmente virou Vou mostrar pra vocês ali na frente Rapaziada Ela tá invertida Nossa, peguei a chave errada Só tive que afastar ali a... A roda fônica A roda fônica não O sensor da roda fônica Bom, essa correia aqui já era Virou Já era Tá tudo zoado Colocar a correia nova Aí que vai Nunca aconteceu isso De virar Mas Já vamos testar ali Pra ver se deu Primeiro vamos Apertar aqui o sensor da roda fônica Tá filé Bom, vamos tentar funcionar o carro Não sei se agora tem bateria Porque funcionou durante uns dois minutos Mais ou menos Com a tensão baixa Vamos ver se dá pra funcionar Aí já deu boa Fechou Alô, rapaziada Vamos ver aqui Temperatura do ar 26 Temperatura do motor 34 Bicos TPS Sensor TPS Tá desligado Tem que ligar lá na frente Tem que ligar lá na frente Só rapaziada Deu um estourinho ali Eu provoquei Provoquei pra estourar Deixei subir o giro E dei no quarto Só preciso dar uma ajeitada Nessa parte de baixa Porque ele tá bem gordo Porque Não tá ajustando a lenta Bom, vamos dar uma ajeitadinha Aqui na mão Rapidão Só pra ver se a gente consegue Deixar ele ligado Já deu uma lentinha Mas ainda tá bem gordinho Vamos ajustar isso aí Ó, 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 ó O que eu tô falando pra vocês? Ah, então o problema é no chicote Ele não pode fazer isso Ó, de novo, ó, de novo Ó, tá bloqueando Pelo menos ele nunca fez isso Eu troquei o sensor de temperatura Pode ser que ele esteja Algum mau contato no chicote Pode ser Depois eu vou dar uma conferida Mas a TBI eu vou ter que abrir um pouco Eu vou ter que passar esses bicos Na máquina de novo Pra conferir Bom, resolvido o problema da correia A parte da elétrica Eu vou tentar resolver na parte da manhã Vou tentar resolver amanhã cedo Caso eu conseguir resolver amanhã cedo Que é amanhã que vocês vão estar assistindo esse vídeo Aí eu posso ainda nesse vídeo Qualquer coisa Se eu não conseguir Eu vou estar finalizando o vídeo amanhã mesmo Hoje ainda fica na pergunta se a gente vai conseguir arrumar ou não Enfim, rapaziada Daqui a pouco eu volto Finalizando o vídeo ou não Bom, segue o vídeo aí pra vocês Então galera, estamos aqui em mais um dia de gravação Estamos no dia seguinte Que hoje vocês vão estar vendo esse vídeo Quero mostrar pra vocês O que eu vou tentar fazer Ontem já estava escurecendo Então como onde eu mexo aqui é um lugar aberto Ia ser meio complicado mexer Mas enfim Vamos seguir o vídeo aí E vamos tentar arrumar esse negócio Bom, enfim galera Aqui Como o chicote foi feito bem justo aqui Pra não Não precisar ir longe Eu vou ter que mexer meio apertado aqui com o negócio Vou dar uma olhada aqui pra ver como é que tá o negócio É, a solda tá bem feita ainda Vou ter que soltar os plugs Nasceu ali o troço Ó aqui que eu falei pra vocês, rapaziada Não sei se vocês vão conseguir ver Tá derretido Mas ainda dá pra usar Só vou precisar refazer Só o plugzinho ali Ver se tá bem encaixado Bom, vamos lá que tem muito trabalho ainda Esse aqui é o que vai pra bomba Ele tá meio partido ali Bom, vou pegar o multímetro lá Já veio Bom, multímetro em mãos Vou fazer o aterramento aqui Esse aqui provavelmente seja pós-chave Vamos ver Exatamente, pós-chave É, pessoal Parece que deu certo aqui o negócio Só que Não tá muito legal isso aqui Eu vou ter que desmontar isso aqui depois Só que eu não tenho esse porta-relê agora Eu vou ter que comprar um porta-relê desse Não achei nas autopécias Eu pedi nas autopécias, não tem Vou ter que talvez achar em ferro velho Ou talvez desmontar algum desses aqui Que não esteja usando Porque igual, esse aqui é o atuador da marcha lenta Eu não uso mais Que era na outra TBI que tinha o atuador da marcha lenta A sonda eu não uso mais Porque eu uso Antes era a sonda narrow band Agora eu uso o wide band Então eu não uso mais Então talvez eu pegue um desses aqui E refaça É, não vou conseguir resolver isso nesse vídeo Mas é assim Pra uma bomba É, aparentemente É, esse fio aqui tá suportando legal Até porque esse fio que eu tô usando aqui É pra suportar três bombas Então é Uma bomba que não tá nem sobrecarregando o fio Então por enquanto Vai ficar assim Por enquanto Ó, a emendinha que eu gosto de fazer Eu não sei se tá correto ou não Mas que eu gosto de fazer Que eu sei que sempre pra mim deu certo E nunca me incomodou É uma emendinha assim, ó Você vem em, tipo, como se fosse em X Você faz as duas pontas ali E ainda depois disso Ainda você Envolve o fio aqui Fica uma emenda bem forte E bem feita E não fica aquele Troço grosso aqui assim Vamos fechar aqui Bom, tá tudo aí de novo Vamos ver se funcionou a bomba? É, pessoal Não funcionou Tava funcionando até agora Agora não funcionou mais Vou tentar resolver aqui Já achei o B.O. Acabou de partir o fio do Pós-chave Acho que do jeito que eu coloquei aqui Acho que eu devo ter forçado E arrebentou o fio Bom, melhor estragar agora Do que na rua, né Bem melhor Enfim Vamos resolver isso aqui Já volta aí Então, galera Seguindo o vídeo aqui Eu consegui resolver Desmontei ali o plugzinho Do porta-relê É... Porque ele tinha dado um B.O.zinho ali Tinha partido o fio Coloquei um fio novo Fiz ali toda a emendinha Tudo certinho E... Só que Tinha acabado a bateria da câmera E eu precisava resolver isso logo Porque eu preciso trabalhar daqui a pouquinho Então, mas enfim Foi resolvido Agora vocês não Vocês não vão Vão ver mais eu Emendando aquele fio ali Para funcionar o carro Eu vou mostrar aqui para vocês Fechou? Ó, aqui já está tudo certinho Já está tudo encaixado Só colocar a capa aqui, ó E fechou Aqui, rapaziada Lembra que eu falei para vocês ontem Daquele sensor de temperatura Que estava meio que bloqueando ali O outro estava bloqueando bem mais Ele, tipo Ele subia 20, 30 graus E baixava do nada Esses 20, 30 Baixava mais Descia, subia Estava bem louco Esse aqui foi só um maior contatinho ali No plug Que eu tinha esquecido de apertar a travinha Arrumei isso Já era Fechou Enfim, vamos lá Ó, agora está com temporizador Igual o programado aqui na injeção Então não tem mais BO De ficar emendando o fio, nada Eu sempre uso senha Mas eu tirei a senha Para ficar mais fácil de mexer agora Eu sempre uso senha É... Duas injetadinhas E boa Ah, eu esqueci de ligar o motor de arranque lá na frente Vamos lá A correia aqui, pendurada Então, já dei duas injetadas Então, só acelerar agora Aí, rapaziada Tudo certinho Filé Agora é só Ajeitar todos os Próximos detalhes Os próximos capítulos dessa novela Para a gente poder sair Dar o nosso primeiro rolê Fechou? Eu tenho algumas coisas ainda para resolver Está o pneu murcho ali ainda Eu tenho que trocar aquele pneu Eu manobrei o carro com o pneu murcho Com o pneu no zero Não é bom isso Que pode cortar o pneu Só que assim Aquele pneu ali Ele já está condenado Ele fez bolha por dentro Não só uma Mas duas bolhas enormes E ele estava vazando por ali Então Foi de ficar parado Eu não sei Eu não sei Da onde surgiu aquela bolha Se foi de algum buraco Mas não tinha antes E quando eu enchi Ele apareceu aquelas duas bolhas E está vazando por ali Então a gente vai trocar esses pneus E a gente vai botar o carro para rodar Nos próximos capítulos aí Acompanhe essa saga Que essa saga está sinistra Ficamos por aí no vídeo Se você não é inscrito Já se inscreve Deixa aquele like maroto E mano Vai acompanhando essa série Que promete muito Eu estou muito feliz Que eu estou conseguindo resolver essas coisas Estou muito feliz Que está cada dia mais perto Da gente dar o nosso primeiro rolê Fechou? Então Muito obrigado Você assistiu até aqui Tamo junto Segue a gente nas redes sociais Porque sempre eu dou uns spoilers Pelo Instagram Pelo Face Eu posto algumas coisas aleatórias Mas no Instagram A gente sempre está dando uns spoilers Rumo aos 11 mil inscritos agora E vamos seguindo forte Fechou? Tamo junto É nóis